Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindo ao Futeirinhas, peço pra você já deixar seu like, que é muito importante, se inscreve no canal, segue meu canal do Peixão, o link tá aqui na descrição, o canal do Pepe e do Corinthians também tá na descrição, se inscreve lá, rumo a 50 mil, já saíram 3 camisas aí, saiu ontem, 3 camisas, tá certo? Pra galera que tá inscrita dos 40 mil, estão com 44 lá no canal do Vem pro Peixão, então vai lá, se inscreva, pra participar dos 50, tá certo? Então, vamos lá, a grana que entra lá, eu dou presente pra galera, tá certo? É isso que eu faço, tá? No canal do Peixão dá pra fazer isso, graças a Deus. Então, vai lá, beleza? O link tá aqui na descrição, vai lá, participe. Outra coisa, agora vamos falar sobre Renato Portaluppi, tô aqui, hoje é sábado, né? Sábado pra domingo, 11h24 da noite, saindo algumas notícias aí que ele vai ser demitido, que ele pode ser demitido, que tá em tom de despedida, falou com os jogadores, estou pós-final de Libertadores aqui comentando. Ele vai ser demitido? Eu acredito que sim, acredito que o Renato vai ser demitido do Flamengo. Primeiro a gente tem que separar as coisas, acha ele um técnico ruim? Não, acho que não, acho que até foi perseguido em determinados momentos aí, acho que foi em determinados momentos aí ele foi perseguido sim. Mas, joga contra o Renato, a relação dos torcedores com ele, tá? E também as falas dele, porque o Renato acaba pagando pela própria língua. Acho um ótimo técnico, acho que tem muito potencial, de verdade, mas eu acho que ele derrapa. E eu acho que todo grande técnico também tem falhas, cara, a gente sempre fica cobrando a perfeição dos caras, mas não tem como, nenhum é, tá? E aí, no que eu falo aqui, fiz vídeo já defendendo o trabalho dele, porque, cara, eu acho que tinha que dar tempo pro cara trabalhar. Quer dizer que ele vai acertar tudo? Não, lógico que não, é impossível acertar tudo, cara. Mas, o sarrafo do Flamengo é muito alto hoje, o sarrafo do Flamengo é muito alto, não dá pra simplesmente deixar isso de lado, tá? O Flamengo ser vice-campeão da Libertadores tá sendo apontado como um fracasso. Não é, tá? Mas tá sendo apontado como um fracasso pela grana que se coloca no time, é um time muito caro, é um elenco muito caro, é o elenco mais caro do Brasil, acho que disparado, acho que a folha do Flamengo é 21, 22 milhões, acho que só o galo chega perto, tá? Então, é uma folha salarial muito alta, é um time muito caro, o retorno do time é muito alto também, então a cobrança é lá em cima, os torcedores estão mal acostumados por causa do time de 2019, sim, também, tá? É o parâmetro que o flamenguista coloca, ele sabe que não vai ter aquele time de novo, nem nas mãos do Jorge Jesus, acredito que aquele time faria mesmo, esse time nas mãos do Jorge Jesus faria o mesmo trabalho de 2019, mas o sarrafo é aquele, é o time que deu tudo certo, que fez meses maravilhosos ali, quatro meses incríveis no final de 2019, né? Já foi caminhando ali com o trabalho do Jorge Jesus, então sempre vai ter aquela comparação com aquele time. O Flamengo do ano passado foi campeão, dessa última temporada, né? Da penúltima temporada, foi campeão brasileiro com muitas dificuldades, né? O trabalho do Rogério Sene, Sene saiu, veio o Renato, o Renato começou muito bem, o time goleando, goleando, e naquele momento já tinha algumas pessoas que eram contra o trabalho do Renato, principalmente o Mauro César, o Mauro César foi um dos que, desde o começo, foi contra o trabalho do Renato, e apontou os motivos dele, o desempenho, a queda de trabalho dele, a queda de qualidade de trabalho dele no Grêmio também, né? O terço final dele no Grêmio foi muito fraco, e teve aquele momento do Mauro César apontando isso também, e isso tem que ser levado em consideração, mas o fato é que o Flamengo do Renato começou muito bem. Eu acredito que foi uma junção de duas coisas, a insatisfação do elenco com o trabalho do Rogério Sene, eu não sei que nível de controle que o Rogério tinha, ou tentava ter sobre o elenco, e até entrar em rota de colisão com os jogadores, e a chegada do Renato, que é um cara mais boleirão, que é um cara mais de vestiário, que é um cara que se dá melhor com as pessoas e tal, com os jogadores, né? Tem mais essa linguagem boleira do que o Rogério, então talvez tenha casado as duas coisas, né? O jeitão do Renato com os jogadores, os jogadores naquele ímpeto de mostrar que eles conseguiam fazer a diferença diferente do tempo com o Rogério Sene, e eu acho que ali casou tudo certo, né? O time começou a golear, fazer uma goleada em cima da outra, naquele momento tinha uma baita de uma empolgação, inclusive da gente, né? Eu falei que eu estava achando maravilhoso, era incrível o que estava sendo feito mesmo, porque, cara, gente, era 4x0, 5x0, 4x1, era só goleada, foram vários jogos só goleada, e assim, você fica abismado quando acontece uma coisa dessa, tá? Mas, veio o momento de ruptura quando o time começou a oscilar, e uma coisa a gente tem que saber diferenciar também, o Flamengo tem um time maço, ponto, isso aqui não é o ponto, eu acho que de talento individual, ainda é o melhor time da América, por mais que tenha sido vice-campeão para o Palmeiras, merecido o título para o Palmeiras, por mais que não vá ser campo brasileiro, esse título vai ficar com o Galo, tá? Merecido também, tem um baita de um time também, mas, nome por nome, o Flamengo tem um time muito forte, a gente não pode simplesmente negar isso, tá? O momento de ruptura foi quando o time começou a oscilar, perdeu muitos jogadores para as seleções, muitos jogadores no DM, principalmente o Arrascaeta, jogadores ficando lesionados, o Pedro ficou lesionado, e o Flamengo acabou sofrendo nesse período também, o Renato não encontrou alternativas suficientes para que a torcida, como um total, comprasse o barulho dele, né? Teve o grande desempenho do Michael nos últimos tempos aí, o Michael começou, é o tireiro do brasileiro, né? Começou a jogar bem pra caramba, o time começou a dar certo com o Michael, mas o Renato sempre criticado, o Renato foi vaiado dentro do Maracanã, a torcida gritando o nome do Mister, né? Do Jorge Jesus também, eu considero até exagerado naquele momento, mas a relação dele com o torcedor acabou não sendo próxima como se imaginava, porque o Renato foi ídolo do Flamengo como jogador também, então se imaginava que quando ele voltasse ao Flamengo como técnico, ele teria um outro tipo de recebimento, de acolhimento da parte da torcida, mas isso não aconteceu, né? Aconteceu por um período muito curto e aí a cobrança vem em cima. E eu acho que tudo culminou pra que ele não desse certo. As falas dele, né? Do elenco de 200 milhões, me dá 200 milhões pra montar um time, e aí você pode cobrar de mim todo jogo, é uma fala dele, então as cobranças vieram. Quem muito quer, nada tem, que foi quando o Flamengo começou a patinar ali nas competições e tava bem na Libertadores, e acho que foi na eliminação da Copa do Brasil, se não me engano ele falou isso. Então assim, as falas dele começaram a trabalhar contra ele, e isso é muito ruim, né? E a torcida começou a ficar apilhada, né? E aí começou o burburinho lá que o Jorge Jesus não vai ficar no Benfica, provavelmente ele só vai até o final do ano, né? Eu não sei se ele fica até o final da temporada. Tem uma... a torcida do Benfica tá insatisfeita com o trabalho do Jorge Jesus também, tá? Ele não é tão benquisto em Portugal quanto ele é aqui pela torcida do Flamengo, tem essa divisão também, só pesquisar, só entrar nos sites de futebol português, acompanhar os clubes, né, nas redes sociais e ver os comentários. Então assim, o Jorge Jesus é muito mais querido pela torcida do Flamengo do que ele já foi pelas torcidas do futebol português, tanto do Benfica quanto do Sporting. Então assim, o trabalho dele lá tem muitas contestações. Ele tem relacionamento difícil com alguns jogadores, principalmente o Otamendi no Benfica. Então tudo isso acabou culminando que esse burburinho de Portugal reverberizou aqui no Brasil também. Então começou essa falação de que ele pode voltar, de que ele vai ser feliz no Flamengo de novo e etc. Ele nunca fechou essa porta, né? Ele sempre fala de que um dia vai voltar pro Flamengo e que um dia sonha em treinar a seleção brasileira. Ele é esperto também, né? Ele nunca fechou essa porta. Então acabou isso também culminando contra o trabalho do Renato. O desempenho recente do Flamengo, essa oscilação do time, de perde aqui, empata ali, o time não joga bem, tem poucas alternativas também. E a insistência em alguns jogadores, principalmente o René, o Isla, que são muito criticados pela torcida, e o Renato banca a escalação deles, também começaram a ter esse peso pra saída dele. Como ele nunca foi na unanimidade, eu acredito que essa final de Libertadores perdida é o fim do trabalho dele. E também no jogo contra o Grêmio, saiu o burburinho aí de que ele, supostamente, entregou a paçoca ali pra que o Grêmio não perdesse pro Flamengo naquele jogo. Pra que tivesse um alívio. E assim, a gente sabe todo o elo que o Renato tem com o Grêmio. Ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Tanto de jogador como de técnico. Acho que como técnico, talvez não seja o maior, mas é um dos maiores técnicos da história do Grêmio também. Então tem todo esse peso, essa identificação. E aí tudo que acontecer, que seja pro Grêmio e contra Flamengo e ele estiver envolvido, vai ter um burburinho muito grande. Saiu o vídeo ali, né? O pessoal postou o vídeo dele conversando com o assistente dele. De que, né? Fazendo leitura da Bial. Não dá pra ver muito bem, mas parece realmente aquilo. De tirar o vitinho pra que ele não faça mais gol em cima do Grêmio. Então assim, tinha uma preocupação ali. Supostamente, entregou a paçoca. E isso, dentro do Flamengo, dentro da diretoria do Flamengo, isso pegou muito mal. Então, se essa derrota na Libertadores viesse, ela teria um peso que culminaria na demissão dele. Então eu acredito que isso vai acontecer. A derrota veio, o Palmeiras foi superior, a tática do Abel foi muito superior, na tática que ele deu em cima do Flamengo, do Renato, foi muito superior, e o Palmeiras ganha a Libertadores. Agora, quem virá? Quem? Vai sair o Renato. Quem vai vir? Tem algum técnico no Brasil que trabalhe, que possa fazer um grande trabalho no Flamengo? Hoje, todo mundo olha pro Voivoda, que é o técnico do Fortaleza. Mas, será que se o time oscilar na mão do Voivoda, como ele está oscilando agora no Fortaleza, a torcida vai ter paciência? Porque o Sarrafo está tão alto que a torcida do Flamengo passou a ser muito impaciente com tudo. se não ganha todo o jogo bem, vai ter cobrança. Eu entendo que todo time tem cobrança, todo time grande tem cobrança, mas parece, olhando de fora, parece que a cobrança no Flamengo é além do aceitável, sabe? Que todo tempo tem que ser o melhor futebol do mundo, o melhor desempenho, tem que ganhar convencendo, e nem sempre o futebol é assim, cara. Tem vezes você ganha, né, tipo o Santos, ganha porque apareceu um moleque lá, meteu o gol e na estrela, ganhando a Chapecoinha, jogando mal e tal. Às vezes as coisas funcionam assim. Será? Quem será que vai vir? Ou é a volta do Jorge Jesus, que aí ele vai ter o respaldo porque ele é grandão, ele fala, pô, só o Jorge Jesus e tal, ou vai ter que ser um técnico gringo de novo. Mas vai ser quem? O Galhardo? O Galhardo vai querer trabalhar no Brasil? Quem trabalharia no Flamengo? E teria respaldo e paciência, não só da torcida, mas da diretoria também? E parece, olhando de fora também, parece que existe muita indecisão na cúpula do Flamengo ali, das pessoas que dirigem o clube. Eu acho que um não fala a língua do outro. Tem alguns que querem o Renato, aí já tem outra parte que não quer, e aí eles ficam em rota de colisão, um acaba querendo ter a ideia em cima do outro, e aí acaba atrapalhando o ambiente do clube. E pra quem acompanha o Flamengo em 2019, sabe que o Jorge Jesus conseguiu, dentro daquela realidade de muita confusão e bastidor, ele conseguiu fechar o grupo, e conseguiu, apesar de todos esses problemas, levar o Flamengo àquelas glórias daquele ano. Então tem tudo isso. Qual será a saída? Será que... Eu acho que o problema é mais interno dentro do clube, das pessoas que comandam o clube, de não falarem a mesma língua. Eu acho que tem que ter mais uma... Uma galera entrar em acordo, e todo mundo fazer a mesma coisa, e sempre ficar nessa coisa de trabalhar junto. É lógico que discordâncias existem, mas isso fica muito nítido pra quem tá virando de fora. Que há uma ruptura entre as pessoas que comandam o Flamengo. E talvez pra mim, eu acho que na minha opinião, esse é o maior problema dentro do clube, que acaba virando bagunça pra tudo. Não há uma segurança pro treinador que trabalhe no Flamengo. Esse é o meu ponto de vista. Eu quero saber o seu. Comente aí. Faz um cu, cu, cu. Curtamente compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo. Tchau.